Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e famosos Bernardo Sousa e Daniela no Dança com as Estrelas. Ontem, vejam como correu. Bailarina e companheira de dança de Bernardo Sousa, Daniela Santos, partilhou. É possivelmente o único dos 11 concorrentes que nunca enfrentou um palco. Vi-lhe e vejo-lhe capacidades e muita vontade de ser cada vez melhor. Todos têm valor, mas ele tem a duplicar, porque teve de aprender tudo do zero. Estou muito orgulhosa, parceiro. Este palco mete medo, mas tu não nasceste para temer nenhum desafio. És grande e, mais importante, bom coração. Gosto e inspiro-me no amor destes dois. São do bem e, desde a primeira edição, que esta é a minha maior vitória. No Dança TVI. Ter a sorte de me cruzar com as pessoas bonitas. Obrigada a toda a equipa. Maravilha! Bernardo Sousa e a bailarina Daniela Santos contaram com o apoio da família. De Bernardo Sousa. Na Madeira. E, pessoalmente, no estúdio de Bruna Gomes, Dona Margarida, Dona Ana e os amigos. Bernardo já dançou, estou mais aliviada. Bom, está feito o primeiro grande desafio. Não é como começa, é como acaba. Portanto, estamos na luta. Votem. E foi fixe, foi fixe. Não correu como nós planejámos. Demais. Vamos levantar. Vamos a isso. Bernardo Sousa está de parabéns. Mesmo fora da zona de conforto, vai em frente. Se gostaram, deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já! Até já!